Na última sexta-feira aconteceu o encontro de autoridades e diretoria do Hospital Nossa Senhora das Dores no auditório da instituição para a assinatura da ordem de serviço para a construção de um novo prédio que vai abrigar o centro de tratamento de hemodiálise. Itabira tem muito a ganhar, só tem a ganhar porque mais comodidade, mais saúde, mais respeito àqueles que precisam tanto desse trabalho, desse serviço. E eu acredito que isso é só o passo inicial, daqui a pouco teremos muitas novidades através dessa parceria, tanto municipal, estadual e claro na Federação Brasileira. E eu tenho certeza que todos os itabiranos, todos aqueles que precisam desse trabalho, desse serviço a partir de agora respira com ar aliviado, porque teremos aqui, se Deus quiser, uma estrutura melhor para atender esse pessoal e graças a Deus estamos aí para esse mesmo, para trabalhar, para buscar investimentos para Itabira e podem contar sempre com a gente. Dr. Marco Antônio, nefrologista, fala sobre o novo prédio para atender a demanda de pacientes. É o sonho, né? Toda vez que nós aumentamos, não só a questão da qualidade da hemodiálise, como também a questão de conforto para o paciente, e essa vai ser um conforto, porque é uma área específica, né? Ou seja, nós estamos construindo algo que vai ser usado somente para a hemodiálise, não é para o hospital como um todo. Então, é um projeto de sonho, né? Que hoje começa o pontapé inicial. O ex-provedor do Hospital Nossa Senhora das Dores, Márcio Labruna, também fala conosco. É um grande marco. Nós, que em 1989, tivemos a coragem de criar hemodiálise com duas máquinas, numa dificuldade muito grande. Hoje nós estamos vendo aqui a construção de um prédio de 800 metros quadrados, onde nós vamos poder atender centenas e centenas de pacientes que necessitam desse serviço, com serviço diferenciado. É um marco na história de Itabira, um marco na história da saúde da região, porque isso aqui não é para atender apenas Itabira, é para atender todas. São 22 cidades que nós atendemos aqui, com qualidade, porque é uma obra que está começando agora, com dinheiro do Estado, que nós estamos conseguindo, nesse momento de crise, conseguir arrancar dinheiro do Estado, que não está sendo fácil, pela credibilidade que a hermandade dos nossos andadores hoje possui dentro do governo do Estado, dentro do governo federal. E vocês podem ter certeza que essa é a primeira de uma série de obras que nós vamos anunciar. Vocês vão ter agora quase todo mês uma novidade de coisas novas que estarão acontecendo, porque é na crise que a gente cresce, é na crise que a gente desenvolve. O provedor do hospital Nossa Senhora das Dores, Vacmar Vaz, fala sobre a construção do prédio. Esse hospital aí na frente, né, se despontando mais uma vez para oferecer uma melhora no serviço, e mais um serviço que ele presta aí, um serviço de grande relevância, igual esse tratamento de insuficiência renal. Então, nós já estamos com uma demanda reprimida aí, e as nossas instalações hoje, elas estão aquém do que precisa essa população para fazer esse tratamento. E aí, com a ajuda de alguns políticos, com emendas, e também uma parceria do hospital, é lógico, a gente vai edificar aqui agora, nesse local aqui, no lugar desse galpão, certo? A nova construção da Hemodiálise, que vai nos dar aí, pelo menos, aumentar em 30%, certo? O atendimento que a gente faz aí hoje. É claro que, na instalação mais moderna, né, uma instalação mais atualizada, digamos assim, onde é que vai trazer, principalmente, o conforto para esse paciente, para os seus acompanhantes e para nossos funcionários também. A enfermeira coordenadora do setor de hemodiálise, Rosana Lopes, fala sobre a importância do setor para os pacientes. Essa ampliação vai ser muito boa, né, porque cada dia mais a gente tem mais pacientes dialisando, vai dar maior conforto para os nossos pacientes, né, vai ampliar os nossos serviços, vai melhorar a qualidade do nosso serviço, então está vindo de uma boa hora, né, e vai ser muito bom para todos os nossos usuários. Muitos pacientes, muitas pessoas serão beneficiadas com isso, com conforto, com menor distância. Vai ganhar muito a população e as pessoas que realmente precisam, que estão numa situação de dificuldade, que é quando necessitam de hemodiálise, da questão da nefrologia. Então, está de parabéns ao município de Itabira, o nosso secretário Reinaldo, a provedoria do hospital, o Vaquimar, todos os trabalhadores aqui, os médicos, o doutor Marco Antônio Gomes, tradicional, né, o doutor Urutan, toda a equipe. Então, só temos a parabenizar. É um momento de conquista, de glória, face às grandes dificuldades que temos passado no país, mas acho que a gente tem sempre que ver aquela imagem, aquela luz, né, de aprimoramento, né, apesar de todas as adversidades, pessoas que vivem numa situação que necessitam de hemodiálise, estarão conquistando e com isso, além dessa conquista, desse conforto para as pessoas, é mais um serviço que produz benefícios econômicos para a nossa região, porque tudo gera numa cadeia, numa rede, né. Assinam a ordem o provedor do hospital Nossa Senhora das Dores, Vaquimar Vaz, Sebastião Aires, da Construtora Almir Aires, o prefeito do município, Damo Lázaro de Sena, o deputado Lincoln Portela, o chefe da gerência regional de saúde, Alexandre Faria Martins da Costa, o doutor Marco Antônio Gomes, que, a seguir, fala um pouco da história de hemodiálise na cidade. Em falar de hemodiálise hoje, é, na verdade, uma alegria muito grande. Nós sabemos que hoje, no setor de hemodiálise, nós temos 174 pacientes, são em tratamento dialítico, e desde esses pacientes, nós temos hoje, certo, que é o nosso empenho futuro, é o tratamento de crianças. A obra da construção de um novo prédio para abrigar o setor de hemodiálise tem o prazo para entrega de 360 dias e o valor de R$ 1.699.937,94. Música Música